Bom dia Leste, Norteeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso Balanço Geral, ó! Balanço Geral, é o Nicomedes Felício. Eu tô aqui, maçulo, a partir de agora, combinado no Saicara, o Jequitão é Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço, vai embora na hora do cafezinho, ó! Sim! Este é Nicomedes Felício. É o meu medinho, parceria que deu certo, notícia atualizada, informação e entretenimento aqui, na Pegada do BG, com a assinatura da Pioneira TV Leste. Nós somos parte desse timaço, né? Não me abandone, vem comigo! Terça-feira vai girando o calendário, tirou! Sobrou a última folha do calendário, hein, Lamonier? E estamos na última, já, 3 de dezembro de 2024, Feliz Natal, viu? Feliz Natal a você, o Evanique, ao meu diretor também, viu? Feliz Natal, Gabigol! Feliz Natal a todos vocês, já é Natal! Já não tem conversa, já é Natal! Aí, eu tô lá, ó, preparando um saco de presente pra vocês, porque no, no, na semana do Natal, na semana do Natal, tem que dar presente pra todos vocês. Mas, terça-feira, 3 de dezembro de 2024, o BG já está no ar, com imagens ao vivarço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando, se não, vejamos, a região do bairro Jardim Alícia. Ah, sim! É uma região que cresceu rapidamente, né? Cresceu e muito! Por ali você encontra JK123, vai fazer uma divisa com Nova Santa Rita, com a parte de casa de Santa Rita, a Governador Valadares, fi, que cresceu e muito, graças a Deus, né, amiguinho? Tem também imagens da Câmara da TV Leste, que fica aqui na sede da emissora, na Vila Rica, mostrando os bairros Altinópolis e Santo Antônio. Altinopão, no centro da imagem lá, ó, Santo Antônio, Altinópolis, Mãe de Deus, é, se você atravessar por cima lá, ó, por cima, você vai sair lá no Planalto, à sua esquerda ali tá o Palmeiras, Vila Zanã, à direita você vai sair lá no Morro do Carapina, meu Carapina querido, essa região toda, onde temos uma audiência sensacional desse Palmeiras Geral, sabia lá, Moni, se seguir a esquerda reto lá, na 116, sai lá no Jardim do Trevo, lá no bairro do Diretorzão, né, é, sai lá no Editor Revelação. Aqui, nas proximidades Vila Breta, a gente encontra um cafezinho na Paz da Tarde, na casa de Neri Almoquerque Júnior. Café ali, não benga, sabia? Pão de queijo também. É a nossa audiência estampada aí na tela, temperatura pode chegar a 32 graus, vocês escaparam antes da chuva, hein? É, não sei não, hein? Hoje eu acho que vocês não escapam, capaz de chover durante o jornal. Essa previsão é do Nico Tempo, tá? Nico Tempo diz que vai chover, mas aqui, na nossa informação, fala que a umidade relativa do ar varia entre 66% e 99%, mas eu preciso acionar Lamonier, dá até tempo Lamonier. Chove ou não chove? Mais tarde, que horas mais ou menos? Lá para 7 horas, 19, e Lamonier que disse isso, né? E o senhor diretor, o senhor formado em quê? O senhor sabe informar algum, o senhor que chegou agora novo aí, Vitor? O senhor, o senhor, ainda está o sistema de satélite, ele ainda está em formação, ele está em formação, né? Treinado pelo Bebiano, ele vai bem. Tamo junto. É o BG que já está no ar, vem comigo porque tem formação no ar. E o balaio tá cheio, ó.